Olá amigos, alô você do Litoral Paulista, você da Baixada Santista desde já, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela tua audiência, obrigado pela licença concedida para que a gente possa entrar com o nosso Bande Litoral aí na sua casa, nas manhãs de informação da Tati Band Litoral, aliás, Tati Band Litoral que cresce cada dia mais, já já uma novidade para você que nos acompanha, aliás, durante a semana o Tati Cidade, o Litoral Urgente já mostraram, já mostraram e eu vou mostrar aqui também porque nós somos um grupo forte e tem novidade no ar para você que é fã, para você que acompanha o grupo Tati de comunicação. Aqui, Band Litoral é uma afiliada da Band pelo grupo Tati de comunicação, fazemos parte da empresa do grupo Tati. Tem outras emissoras também, a Nova Brasil, a Rádio Nova Brasil faz parte do grupo, tem outras emissoras também que são afiliadas de outras bandeiras, enfim. E nossa sede Ribeirão Preto, lá toda a fortaleza do grupo Tati, lá em Ribeirão Preto. E olha, esta semana foi lançado um novo veículo de comunicação para fortalecer ainda mais a marca, porque todo mundo quer notícia, todo mundo quer agilidade e vocês vão saber já já a novidade que tem o grupo Tati de comunicação. TH+, TH+, é o Tati, é a Tati Band Litoral, é o TH+, chegando na área, você vai ver já já. Antes, deixa eu ver essa imagem aí, volta essa imagem aí, olha só gente, três homens andando, isso aconteceu em São Vicente essa semana, em três homens andando, vai vendo no detalhe, são três criminosos. Estes homens, eles vão atacar um idoso, o idoso, ele ia pescar na manhã, durante essa semana, pegou ali a varinha de pesca, pegou ali todos os utensílios necessários, mas ele não conseguiu fazer a pesca dele, porque esses três homens chegaram e roubaram este cidadão que mora na Vila Valença, que mora na Rua Dom Lara, em São Vicente. Tem reportagem, tem reportagem, e você vai ver agora os detalhes desta situação. Mais uma cena de insegurança, de roubo e de assalto em São Vicente. Pode rodar. Nas imagens, é possível ver três homens suspeitos andando pela Rua Dom Lara, na Vila Valença, em São Vicente. Repare que do outro lado tem um carro vermelho. A vítima estava saindo para pescar quando os homens anunciaram o assalto. A ação é rápida, mas não dá para perceber se a vítima foi impedida de entrar no veículo ou se foi retirada de dentro do carro. Em seguida, os bandidos fogem. Dentro do veículo estava todo o material de pesca da vítima. O caso foi registrado no primeiro DP da cidade. Acontece que a insegurança tem assustado os moradores da cidade vicentina. No dia 13 de junho, outra ação dos bandidos, mas que foi frustrada por um morador. O homem percebeu o assalto e acabou dando bengaladas nos bandidos. No vídeo é possível ver que um homem saiu de um veículo branco estacionado, também na Rua Dom Lara. Na sequência, ele foi surpreendido por dois assaltantes que tentaram imobilizá-lo, dando um golpe e mata-leão. Foi neste momento que o vizinho então usa uma bengala para evitar o assalto. Em seguida, um dos criminosos é imobilizado por populares e o outro conseguiu escapar. É uma situação chata, uma situação lamentável. Você vê o cara levantou, pegou as coisas dele para pescar e acontece uma atrocidade dessas. Três! E como disse na reportagem, não dá para ver se arrancaram ele de dentro do carro. Não é nítida, né? A cena não é nítida. Se arrancaram ele de dentro do carro ou se, por ventura, impediram ele de entrar no carro. O fato é que levaram o veículo da vítima, um idoso aqui de São Vicente, que mora na Vila Valença. É claro que a gente tem contato com a prefeitura da cidade, mas que mandaram uma nota aqui. E, através da Secretaria de Defesa e Organização Social, informou que tem trabalhado incansavelmente para reformular o cenário da segurança pública na cidade. A área cujo vale salientar que é de responsabilidade do governo do estado, com apoio do município. De acordo ainda com a nota, vamos falando aqui que tem o Centro de Controle Operacional para dar toda a assistência no quesito defesa e segurança, monitoramento... Aliás, monitorando diversos trechos da cidade através de 30 tótens de segurança que estão espalhados por pontos estratégicos da cidade. São 180 câmeras em São Vicente, contando ainda com o botão do pânico. Até 2021, de acordo também com a prefeitura, o efetivo da guarda contava com apenas quatro viaturas à disposição de todos aqui que moram em São Vicente. Agora, a instituição já tem dez veículos adaptados para uso policial. E aí, a nota segue dizendo que está tentando minimizar os impactos da situação da insegurança. Somando tudo isso ainda, um convênio com a Polícia Federal para a porte institucional de arma de fogo e a inédita entrega de coletes balísticos aos profissionais de segurança do município. Significa que a cidade está trabalhando para tentar diminuir a questão da criminalidade. Mas estas cenas são pavorosas, né? É mais uma vez. E aí, como disse na reportagem, não bastasse este assalto? Aí, 15, 20 dias atrás, o rapaz da bengala, que ajudou uma vítima também que ia ser assaltada na Rua Dolará, na Vila Valença, em São Vicente. O episódio está se repetindo. E o prefeito, em uma nota mandando aqui, mas a gente quer mesmo, a eficácia da segurança, né? A população de São Vicente está com muito medo, prefeito. Então, haja, haja rapidamente para que a gente possa reverter. A gente não, né? Que o senhor possa reverter essa situação o quanto antes. Para que o cidadão possa ir pescar, possa ir passear, ir no shopping, ir na praça, tomar um sorvete. Possa ir e vir, sem dar de cara com esses marginais que a gente tem visto aí, assolta na nossa cidade. Olha, teve apreensão de drogas no Porto, trocando de assunto. Vinícius Farias tem a reportagem, pode rodar. A droga estava em várias bolsas, escondidas em um carregamento de bobinas de papel cartonado para embalagem de alimentos e tinha como destino a Europa, com escala na África do Sul. Cerca de 131 quilos de cocaína foram apreendidos durante a ação realizada nesta terça-feira, durante a operação que faz parte do trabalho de rotina de vigilância e repressão ao tráfico de drogas no Porto de Santos. Segundo a Receita, suspeita que tenha ocorrido o emprego da técnica criminosa, denominada rip-off modality, na qual a droga é inserida em uma carga regular, sem o conhecimento dos exportadores e dos importadores. Após a confirmação da contaminação, a Polícia Federal foi acionada para os procedimentos de Polícia Judiciária da União e para realizar a perícia no local dos fatos. O inquérito policial foi aberto para tentar chegar nos autores do crime. Valeu, Vinícius Farias. Está aí, então, a Polícia Federal, a Receita Federal, Polícia Federal, uma ação conjunta, mais drogas apreendidas ali no Porto de Santos, o maior terminal portuário. A gente sabe que todos os dias realizam ações lá e ali eles vão conseguir identificar também a criminalidade, tirando de circulação e um prejuízo danado para os traficantes que achavam que iriam burlar a segurança. A polícia está de olho, está em cima, viu? Olha essa imagem agora que inusitada e que dá até pavor, hein? É o pelado tarado do telhado, olha só. Esse aí é um cara, um louco, ele, claro, ele está no telhado, ele estava se masturbando no telhado em Praia Grande. É uma brincadeira. Essa cena horrorosa, pavorosa, foi flagrada por uma vizinha. De acordo com a apuração aqui da nossa equipe de jornalismo, o homem, ele tem aproximadamente 40 anos, ele estava transtornado, estava sob efeito de drogas, tinha acabado de usar ali cocaína, de acordo com o próprio relato dele à polícia, e ele acabou subindo no telhado e fazendo esse gesto obsceno, assustando moradores e os vizinhos ali. A polícia foi chamada, ele foi retirado do local, foi levado até a delegacia sede da cidade de Praia Grande, lá ele assinou o tal do termo circunstanciado e voltou para casa. Ah, vai ficar agora sobre vigilância das autoridades, por acaso ele faça mais uma vez esta atrocidade. Ele saiu pela porta da frente. Mas olha só, gente, que coisa. O cutarado do telhado assustando as moradoras e os moradores de Praia Grande. É uma brincadeira, né? Isso aí é o que a droga faz. Vai fazer você passar vergonha. Você usa droga ou você... Sai desse mundo, meu irmão, sai desse mundo que é só vergonha. Se não for preso, morre. Se for preso, você morre por causa da droga. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais conteúdo aqui no nosso Bande Litoral. Não saia daí que a gente volta já. E a gente já está de volta aqui com o nosso Bande Litoral e eu quero te dar uma informação. Vai pesar no bolso, hein? A passagem de ônibus intermunicipal já está mais cara e o aumento foi de 18%. Tem reportagem esclarecendo este assunto para você que utiliza o ônibus. Pode rodar. O reajuste nas passagens de ônibus intermunicipais já está valendo. Na linha que faz o trajeto Rodoviária de Santos, Terminal do Jabaquara, em São Paulo, uma das mais utilizadas, o preço subiu de R$ 33,00 para R$ 39,50. Um reajuste de 18% autorizado pela Artesp, a agência reguladora de transportes do Estado. Segundo a agência, o aumento leva em conta o reajuste do óleo diesel, que foi de quase 98%, dos pneus, que foi de 27% e dos veículos em geral, de 34%. Claro que os usuários do transporte não gostaram desse reajuste. Eu achei que está caro, está um absurdo, pelo sistema que nós temos no Brasil de aumento, não equipara com o valor da equiparação salarial. O povo está sofrendo muito. Quem sobe, desce, acerra, você imagina o gasto que tem. Eu moro em São Bernardo, mas eu vim para cá quase todo dia. Para mim, achei um pouco caro. Quanto aqui, quanto em São Bernardo aumentou. O senhor pagava quanto? Lá, antigamente, eu chegava a pagar R$ 44,00, R$ 46,00. Agora estou pagando R$ 52,00, R$ 54,00. É, agora a gente fica naquela, né? Pesou no bolso, mesmo assim tem que andar, tem que sair de casa, tem que trabalhar, como essas pessoas disseram, né? Já estão percebendo o déficit. Já estão percebendo o prejuízo no bolso de cada um. E aí, eu vou fazer a frase que é dele, é do Datena, mas vamos dizer, é só no nosso. É ou não é? Só no nosso. Essa grande situação aí, essa realidade que agora dá a passagem mais cara. E não é só a passagem, aumentou a gasolina, vai aumentar um monte de coisa. A gasolina, o combustível oscilando, também trazendo um transtorno para todo mundo, porque uma hora está R$ 32,00 mais caro, R$ 22,00 mais barato. Ninguém sabe mais o que fazer com tanta oscilação do combustível. E aí, a Artesp libera um aumento de 18% nas passagens para pesar no bolso do contribuinte, do trabalhador, infelizmente, né? Para tudo agora que a senhora está fazendo aí, para tudo que o senhor está fazendo aí, aliás, o senhor que está no WhatsApp, Tati Band, Litoral, estou recebendo várias mensagens aqui. Olha só que bacana. Você que está aí no celular, eu sei que gosta de estar atualizado de todas as informações, as notícias aqui da região. E olha que esta semana foi lançado um novo portal de comunicação do Grupo Tati. É verdade. Já acessou? THmais.com.br THmais.com.br Lá você vai ter todas as notícias da nossa região em tempo real. Além de transmissão dos nossos programas também, dos jornais e programação da Tati Band, pela nossa home. Você acessando lá, thmais.com.br, vai ter todas as informações e também vai desfrutar de um mundo novo de notícias. E teve uma reportagem bem especial do Luiz Crescenzo para apresentar esta nova ferramenta de comunicação, este novo portal do Grupo Tati de Comunicação. Ô Luiz Crescenzo, conta pra gente, vai! Na palma da mão, na ponta dos olhos, a notícia chega na velocidade de um toque em qualquer lugar que se esteja. É, e esse lugar tem endereço novo, thmais.com.br. O Grupo Tati de Comunicação, que já é excelência no jornalismo de rádio e TV, agora mergulha no espetacular universo da internet. É a informação isenta que chega com rapidez e qualidade. O site chega com uma proposta inovadora de reunir, num só espaço, informações ainda da TV, do rádio e da internet. É também a multiplataforma, que é um sonho muito cobiçado. Além disso, uma outra novidade ainda maior é a Multicidades. Todas as cidades de cobertura da Tati vão estar reunidas aqui. É isso, num só lugar, tudo o que você precisa saber, praticamente do Estado. Nas ondas da modernidade, thmais da Baixada Santista assina o compromisso de deixar os moradores da Baixada por dentro de tudo o que acontece. No mar ou nas ruas. Em todas as cidades. Uma equipe de olhos abertos para garantir a agilidade da notícia. TH+, é o mais novo portal do Grupo Tati de Comunicação, que chega na nossa região com cara de gente grande. Nossa equipe de jornalistas trará para você, no dia a dia, as principais notícias da nossa região. Acesse thmais.com.br e clique na aba Baixada Santista. TH+, o seu novo portal de notícias, mostrando a força do Grupo Tati de Comunicação em toda a nossa região. O jornalismo da Nova Brasil, claro, também faz parte do projeto com toda a equipe de profissionais experientes. Além de comentaristas como Mauro Tagliaferri, Ana Pellicer, Heródoto Barbeiro e Diego Amorim, que vão produzir as notícias nacionais para o site. E a Nova Brasil, que faz parte do grupo, contribuirá com o nosso jornalismo de maneira nacional, partindo das 400 cidades onde a gente tem cobertura e liderada por uma equipe de jornalismo super renomada. Michele Trombelli, Heródoto Barbeiro, Mauro Tagliaferri e Diego Amorim contribuirão de maneira leve as notícias que acontecem em todo o Brasil. O trabalho de desenvolvimento do site foi longo e cuidadoso, para que nenhum detalhe ficasse para trás. Nós procuramos desenvolver uma plataforma que traz o que há de mais moderno em tecnologia e também que seja intuitivo. Ou seja, nós preocupamos também com a questão editorial para que o cidadão possa ter informações da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, de forma muito fácil. Fácil acesso, fácil navegabilidade. Afinal, essa é a principal característica do projeto TH+, que é levar a informação local da cidade de cada cidadão dessas quatro regiões importantes do estado de São Paulo. O TH+, ele consolida o nosso projeto digital. A gente tinha já em cada uma das nossas unidades uma experiência digital. Agora, o TH+, vem da organicidade ao projeto digital do Grupo Tati. Com esse projeto hiperlocal de multicidades, a gente dá organicidade ao nosso projeto, tende agora a avançar para novas capitais. Portanto, a gente começa o TH+, com uma grande cobertura no interior de São Paulo e os próximos passos é a gente. A gente, aonde o Grupo Tati estiver, o TH+, terá conteúdo próprio. Significa dizer que, nas principais capitais do Brasil, logo, logo, o TH+, terá presença especial. Alcançar o objetivo da multiplataforma e construir um site multicidades parece muito. Mas olha só, na verdade, é só um trecho dessa longa viagem. Olha, que tal dar um up na sua conexão, hein? A dica é desktop. É a internet ultra rápida que chega na porta da sua casa e chegou aqui no bando eleitoral. Toc, toc, desktop. Quer uma internet com Wi-Fi de última geração, que pega no quarto, na cozinha e até lá na churrasqueira? Quer? Toc, toc, desktop. Quero uma internet top 3 em satisfação do cliente no Brasil e atendimento premiado no reclame aqui? Toc, toc, desktop. Quero uma internet que mais cresce no estado de São Paulo e já tem mais de 3 milhões de usuários? Toc, toc, desktop. Quero uma internet 100% fibra ótica na casa toda e uma equipe que está sempre do seu lado? Toc, toc, desktop. Quer 300 mega por apenas R$ 99,99 ao mês? Quer? Toc, toc, desktop. Descubra uma internet muito mais próxima. Você pode acessar o QR Code que está na sua tela, ligar para o número ou acessar o site, que a desktop chega rapidinho na porta da sua casa. Toc, toc, desktop. A internet que joga junto. Nós já estamos de volta aqui com o nosso Bande Litoral. Acessa lá, thmais.com.br, thmais.com.br e você vai ter as notícias da nossa região. Gente, para tudo o que vocês estão fazendo aí, que eu sei que muita gente gosta de saber um pouquinho do esporte. Eu não vou contar a rodada, nem os gols que estão acontecendo, não. Mas Papaléguas e eu estivemos na Casa dos Veteranos. Um projeto pioneiro em frente à Vila Belmiro, que vai servir de ponto de encontro para as estrelas que já brilharam no peixe. Vamos ver como é que é esta Casa dos Veteranos, o que significa? É um projeto bem bacana e que pode ser expandido para outras cidades também. Roda aí a reportagem. A Casa dos Veteranos tem seis meses de existência. E neste que foi o terceiro encontro, cerca de 20 ex-jogadores do peixe vieram a este refúgio. Um lugar sagrado para encontros e muita resenha. A gente quer fazer a Casa uma central de acolhimento, mas uma central também de recebimento, de doações para eles, de, enfim, de tudo que puder ajudá-los, a gente vai estar recebendo aqui na Casa também. Hoje nós estamos com uma lista de, são 72 veteranos do Santos que já estão aqui na nossa associação, aqui na Casa. Por aqui rolou uma concentração, tipo um pré-jogo, com direito a churrasco, cerveja gelada e boas recordações. O espaço é todo personalizado. Logo na recepção, já é possível ver um mini memorial do Rei Pelé. Aqui eu fiz uma homenagem para o nosso rei, né? Que Deus o tenha. Fiz uma homenagem para o Rei Pelé. Então esse aqui é o memorialzinho que a gente fez para ele aqui na entrada. Flávio, idealizador da casa, ainda pensou nos antigos profissionais da bola, que não moram mais em Santos ou aqui pela região. E montou um quarto, tipo de hotel, para que quando visitarem o local, possam dormir com todo conforto. A intenção da gente era recrutar mesmo o ídolo veterano do Santos. Tem muitos jogadores que passaram pelo Santos, que moram no interior de São Paulo, que moram em outros estados. E tem um ponto de encontro para eles quando eles quiserem viver o jogo. E tem um dormitório aqui em cima, tem banheiro para eles tomarem banho, tem o refeitório. Então ele pode vir se hospedar na casa dos veteranos e ele pode, o mais legal que ele pode encontrar, os veteranos que moram em Santos, os ídolos que moram em Santos. E fazer aquela resenha de antigamente e tal. E a possibilidade deles também ver o jogo também, que a gente oferece o ingresso para eles, para eles poderem vir e ver o Santos jogar também. A casa fica em frente à Vila Belmiro. Aqui, dois memoriais foram instalados. Neste, para os veteranos. Claro, foto de Maurício Patrício, Rei Pelé, entre outros ícones do peixe, que brilharam nos gramados em várias épocas. E aí, num outro espaço, este aqui, por exemplo, ficou marcado para a torcida santista. Cada sala terá uma exposição de objetos icônicos do clube, ou cedidos pelos atletas. Marcelo Fernandes ficou admirado e curtiu os espaços. Acho que o Santos merece um canto para os seus ídolos, principalmente pela história que tem. Então, acho que quem ganha com isso é o Santos, a torcida do Santos. Eu estou muito feliz por ter visto um negócio tão legal que é essa casa aqui dos atletas. Emociona, emociona de verdade. Eu tenho o prazer aqui de vir muito para Santos, eu moro em São Paulo. E fui pego de surpresa com esse espaço. E aí, conversando com o Aloysio, a causa é muito nobre. Eu entendo que todos os clubes deveriam ter essa iniciativa no mundo. Muito legal isso. Inclusive, o presidente, o Aloysio, com vários atletas que nós tivemos a oportunidade de jogar. Isso é uma coisa muito legal. É a história do clube, é a história do Santos Futebol Clube. Legal demais, legal demais. Deixa eu mandar um abraço a todos, desde o idealizador do projeto até todas essas estrelas que agora podem usufruir de um espaço tão bacana que é a Casa dos Veteranos. E bora lá, né? Não tenho mais tempo com as imagens da Casa dos Veteranos. Eu vou indo embora agradecendo demais o carinho da sua audiência. Muito obrigado por estarem conosco aqui no nosso Band Litoral. Fiquem na Band, na tela da Tati Band Litoral. Quanto mais Band, melhor. A gente volta numa próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Juízo! Juízo!